Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ei, tranquilidade! A brisa dessa? Não, essa brisa aqui... Espetacular, né? Até preguiça de sair, né? Não é que eu sou queimando aqui, não... Queimar careca por quê, né? Mais Mais cervejinhas... Ou mais, né? Fica só curtindo E um dia lindo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.